Música 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 Expectativas enormes Estou doida para chegar em Oz Tenho certeza que vai ser um grande sucesso Beijo em todos Elei com maravilhoso direção Belíssima, ansioso Vai ser um espetáculo, um sucesso sempre Música Eu esperava muita coisa Mas não esperava Tanto quanto eu via Me surpreendeu, acho que está surpreendendo todo mundo Música Botei no chá E Se você quer Não põe do errado Ah, eu adoro o mágico de Oz Que é o esporte da minha infância E a minha expectativa é grande Tem certeza que vai ser muito legal Ah, vi algumas cenas Não vi muita coisa não Vou botar meu subir para não poder assistir um dia Que estou ansioso também E agora estou vindo para a estreia vida Para ver mais uma vez Esportar que maravilhoso que é o mágico de Oz É meu aniversário Eu vou comemorar em Oz Tudo bem Estou super ansiosa para assistir Tenho certeza que vai ser lindo E eu vim aqui comemorar em Oz É uma maneira linda, né? De comemorar o aniversário Porque, primeiro Já sei que vou ver um grande espetáculo Porque essa dupla só faz coisa maravilhosa E traga a plateia junto com a minha filha Hoje No teatro A melhor maneira de comemorar É vendo o teatro Estou aqui orgulhosíssima Do meu maridão, homem de lata Esperando, aguardando ansiosamente Por essa estreia A noite está linda O espetáculo é maravilhoso Eu sou muito suspeita, né? Para falar do Leão e da Bruxa Mar Do Oeste Mas Estou muito feliz de estar aqui E a expectativa é que a noite seja maravilhosa Que todos arrasem Beijos Estou curioso para ver Até porque Como eu conheço os diretores Eu sei que vai sair coisa boa Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar Amar uma super hiperprodução Com direito até a cachorro em cena Bem-vindos e curtam os vedados Vou assistir de novo Uma vez Trouxe a Manu hoje para a primeira vez Mas vou voltar sempre que possível Eu amo esse filme Eu vi desde que eu era criança Eu quero ver ela atuando Faz uma peça E eu vou gostar muito Eu estou bem ansioso Porque eu tenho visto muita reportagem bacana E a parte da maquiagem e tudo As fotos estão lindas no jornal Estou bem ansioso para ver como ficou E a qualidade da produção também Como vai ficar Que parece que é espetacular Eu adoro essa história O que tiver demais com o Joy Eu vou ver Eu estou com muita expectativa Mais essa peça de Miller e Botelho Eu sou muito fã dos dois Da dupla Estou muito feliz Muito ansioso Para ver essa peça Tenho certeza que vai ser um sucesso Que vai ser maravilhoso Porque não tem como É uma conjunção muito grande De talentos Tenho certeza que vai ser um maior sucesso E um beijo enorme para os meus amigos Para os que eu não conheço também É isso Beijo Eu tenho certeza que vem uma coisa lindíssima por aí Não tenho nem expectativa Eu tenho certeza que eu sou muito bom Estou super feliz O espetáculo é lindo Eu acho que isso é o making do making of Porque o making of está aqui O making of está ali E o making of do espetáculo está aqui Hoje não estou bastante Hoje está off, off, off Hoje está fora Eu tiro o chapéu para todos nessa produção Porque eles estão lupando Eles conseguem se superar É tão louco falar isso Cada produção Mas eles conseguem Cada produção ser mais Artisticamente melhor É impressionante Eu tenho certeza que O Magico de Oz É um clássico Para as pessoas como eu Que cresceram vendo esse filme E tenho certeza que vai ser mais um sucesso dessa dupla Que eu amo muito Parabéns E muito sucesso Eu amei Estou maravilhada Hoje foi um espetáculo Redondo Hoje foi bem redondo Bem legal Bem feliz Venham todos ver o Magico de Oz Acabei de prestigiar a estreia E está lindo É um espetáculo Que está no coração de todo mundo Crianças Adultos Tem que vir Está maravilhoso O mandador Amém Muito Muito feliz Muito feliz Chegamos lá Nossa Ela estava na alegria Parece que ela sabia De terem uma festa em seguida Não é a vez Está toda feliz Gostando muito Conviver com as pessoas aqui Da equipe Do elenco Com o Edgar Que removeu a nossa estátua De João Caetano aqui na frente É muito Muito linda Muito linda Maravilhosa É incrível Porque Não é só A música E a atuação Mas o cenário Que cenário é esse? O elenco Maravilhoso Orquestra Maravilhosa Tudo de primeira linha Assim Realmente Me leva pra outro mundo Estou realmente Em estado de êxtase Feliz pra caramba De ver essa evolução A cada espetáculo Frio na barriga Muito feliz Estou 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 Obrigado.